E aí turma, voltamos aqui com o nosso último bloco do Na Mira do Proda, primeiro torneio aqui do nosso amigo Renan, internet 9.3 off aqui. Bom, Renan tá heads up, gigante em fichas aqui, prestes a cravar o torneio e vamos ver o que vai dar aqui. Bom, Renan é o big blind com dama valete 5 e 6, single shooter, dá check depois do limpo e do botão. Aliás, essa mão foi a mão que a gente acabou de analisar, eu até deixei ela aqui de volta porque eu queria comentar o seguinte, queria comentar que pra vocês entenderem como o padrão de apostas, essa linha, ela tem realmente um sentido, né? O Renan poderia blefar aquele river? Poderia muito bem blefar aquele river, porque ele betou flop, betou turn, ele representa o full house, né? Apesar de ele não ter feito a aposta dos valores corretos pra forçar um fold do oponente, né? Ou seja, se ele tivesse feito apostas com valores expressivos, possivelmente colocaria o oponente de a win no river e ficaria difícil do oponente dar call com uma trinca que queira 8, né? Então, esse tipo de pressão é o tipo de pressão que a gente tem que exercer aqui, você tem mais fichas, o oponente tá bem em short stack, é hora de você pressionar, tá? E não de dar slowdown. Tem hora de pressionar, hora de segurar, agora era a hora de pressionar. Bom, a gente parte pra próxima mão, o Renan tá no botão, valete 7, 5 e 6, a rainbow, o Renan aumenta mini reis, o oponente fold, beleza pura, aqui o oponente fold, o small blind, rei valete 6 e 6, bom, a gente pode muito bem completar, não tem problema nenhum, mas Renan, você tá ganhando o torneio, você tá imprimindo um ritmo de jogo, você tá colocando pressão, o que que você pode fazer aqui? Sobe os botões, sobe o botão, quer dizer, ou seja, aumenta aqui no botão, por mais que você tenha uma mão marginal, que é rei valete 6 e 6, tá? Mesmo assim, você tá jogando heads up e você tem posição. Então, aqui é importante colocar um pouco mais de pressão, assim como eu tava falando, pra você colocar pressão na mão anterior, tá? Bom, paciência também é importante pra você finalizar o torneio, isso é fato, você precisa de paciência pra você fazer o close up, né, aqui do torneio, porém, é muito mais importante você pressionar seu oponente e vai, que é tight, né, você vai arrancando de blind em blind e você vai destruindo ele. Aqui você flopa top 2, seu oponente check, você aposta 2,200 e seu oponente fold. Bom, a gente sabe que seu oponente é um cara bastante tight, tá foldando consecutivamente. Aqui ele folda de novo o botão. Aqui você aumenta dama 9, 8 e 4, single shooter. Rouba o blind, é isso aí. Aqui é um par de reis single shooter. Seu oponente faz 2, você faz 5. Ele dá call na volta. Você continua com um par de reis sendo a melhor mão. Você aposta 3,400, seu oponente call. Turn em 1,4. Agora você tem um gut shot, porém, já tem um flush aí na mesa, né, sequência também. Você dá check, seu oponente aposta 8,000. E você dá fold. Bom, normal essa jogada aqui também. Também se vetaria, jogada normal e bem mais que normal você desistir dessa mão no turner, porque aí sim você não quer ficar passando ficha pro seu oponente. Aí você tá correto. Aqui as e dama 8 e 7, single shooter. Você sobe o botão, rouba o blind. As e rei valet 2, single shooter. No as, você sobe seu oponente limpa e for beta, né. É limpa e tri beta, na verdade, né, porque você aumentou. Aí aqui você põe seu oponente all in. Ele dá o call. Ele abre par de dama, double shooter. E você as, rei valet 2, single shooter. Vamos ver qual que vai ser a parada. Valet no flop. Valet no turn. Rei no river e você acaba se consagrando aqui campeão do torneio do 22 regular aqui do PokerStars de PLO. Bom, o que que essa jogada aqui tem de correto ou incorreto? Absolutamente tudo correto. Você tem uma mão forte realmente pra colocar o seu oponente all in. É bem estranha a jogada do seu oponente de entrar de limpo e do botão. Um cara que é tight, normalmente quando ele faz isso, é trap. Ou seja, armadilha e valor. Tá? Isso a gente já sabe. Porém, você tem uma mão aqui pra fechar o torneio. As, rei valet 2, single shooter no as. É uma mão bastante forte no heads up. Considerando principalmente a quantidade de fichos que seu oponente tem. Então, você fez certinho. Colocou seu oponente all in. Ah, e acabou ganhando essa mão aqui. Olha, acho que você, na verdade, pra gente fazer uma consideração final aqui sobre o seu torneio. Eu acho que você jogou muito bem a grande maioria do tempo. Existiram várias mãos de erros conceituais que eu tenho certeza que você e a galera de casa já corrigiram isso. Acompanharam aqui o nosso primeiro programa aqui, a nossa primeira sessão completa aqui dessa rende history sua. É, desse 22 regular aqui do Poker Stars, de PLO. E tenho certeza que vocês vão aplicar isso agora no jogo de vocês. A questão é que PLO é um jogo bastante complexo. A gente sabe disso. O jogo é muito complexo. Dentro da complexidade do jogo, a minha grande dica é que tentem manter tudo o mais simples possível. Ou seja, façam jogadas simples. Vai facilitar a leitura. Por exemplo, o Renan usou muito do artifício aqui de roubo de blind sem nada. Essa é a jogada mais simples do Poker, tá? Isso tá no básico do Poker, tá? Sobe o botão, rouba o blind, blind caro. Renan começou a acumular fichas e fichas fazendo isso consecutivamente. Esse foi um ponto muito forte do Renan. E é o que credencia ele ser um jogador muito forte, principalmente em 6-max. Vai jogar mais mãos que os oponentes, vai levar mais vantagem. Um fator muito importante aqui pra gente lembrar, fazendo essa correção final aí, Renan. Bom, não se esqueça de apostar mais quando você tiver valor. Não se esqueça de caprichar no valor do bet quando você estiver blefando. Você não quer muitos oponentes drawing com mãos especulativas contra uma mão fraca sua ou contra um blefe, tá? Então tente expulsar seus oponentes do pote quando você estiver fazendo um bet de blefe. Ao invés de representar esse falso valor, tá? Isso é bastante importante em multitable, tá? Totalmente diferente de cash game. Muito importante nos multitables, tá? Outra questão interessante que eu queria comentar com vocês também é o seguinte. Lembra desse ponto e é um ponto bem forte aqui no multitable, hein? Pra não ficar tomando call de qualquer coisa e depois ficar chorando por aí. Bom, é o seguinte. Lembra que a aposta que você faz pré-flop, quando você faz a aposta no flop, ela não pode ser menor que o bet que você deu pré-flop, tá? A gente viu isso acontecer diversas vezes, tá? Sendo que, por exemplo, o Renan fazia 3.600 pré-flop. Aí abriu o flop, o Renan, 2.700. Olha, isso não tem pena em cabeça realmente, não faz sentido algum você fazer isso, porque essa jogada, ela é ruim, como eu já comentei. Tanto por valor, que você não tá extraindo o valor correto da mão, e tanto por blefe, que você não tá tirando ninguém da mão com esse tipo de aposta. Então é importante você saber se é valor, se é blefe, aplicar o valor correto, independente do valor correto, o valor tem que ser maior que o bet antes do flop. Certo? Repetindo, o valor tem que ser maior que o bet antes do flop, tá? Essa é uma questão muitíssimo importante que a gente precisa observar aqui nos torneios. E isso é um fato, tá? Muitas vezes ele é bem mais agravante aqui em Omaha do que no No Limit Holden, tá? No Texas Holden. Porém, no Texas Holden a regrinha praticamente é a mesma. Você não vai ficar repetindo bet pré-flop ou apostando menos pré-flop, aposta mais. Isso é uma questão de pote odds. Muitas vezes até pra pote control você tem que apostar mais, tá? Então você tem que entender esse conceito muito bem entendidinho pra você ser um jogador lucrativo em torneios, tá? Bom, acredito que todo mundo curtiu bastante aí a nossa primeira análise. A gente teve diversas mãos. Foi um rendi history bastante rico. Eu queria agradecer muito o Renan aqui por ser o felizardo ou não aqui no nosso primeiro Na Mira do Pro e tá debaixo aqui da nossa arma da TV Poké Pro, debaixo desse tiroteio todo. Eu tenho certeza que você entendeu todas as nossas críticas construtivas. Eu espero ter trazido aqui nesse primeiro programa pra vocês questões básicas pra ensinar todo mundo que tá aprendendo, questões intermediárias pra galera que já joga e também não tá naquele nível avançado e questões muito técnicas de conceitos e habilidades pra galera que já é grinder, pra galera que já joga há muito tempo, pra galera que tá aprendendo um conceito ou outro, uma mão, uma face diferente de uma mão, uma linha diferente de uma mão. E faz um favor pra gente aqui da TV Poké Pro, hein? Sai contando aí pra todo mundo. Vai lá no Twitter, Facebook, Orkut, na escola, faculdade, sei lá. Conta pra todo mundo que a gente tá tendo esse programa aqui na TV Poké Pro todo santo dia, segunda a sexta, às 18 horas. Então se vocês quiserem participar, mandem um e-mail pra gente na miradopro.com ou mandem uma mensagem no Twitter aí que é arroba TV Poké Pro ou arroba Felipe Mojave que é esse que o vos fala, que está aqui passando a minha experiência. Tô aqui passando a minha experiência pra vocês e tentando desenvolver nosso jogo aqui pra que a gente possa, ó, arrumar uma nota aí jogando pôquer, tá? E levar esse nosso lindo esporte mental pra frente, divulgando aí no nosso Brasilzão. Beleza? Agradeço muito mais uma vez, obrigado por estar com a gente e a gente volta com o segundo Hand History aí e não esquece de mandar o seu, hein? Grande abraço e até o próximo programa. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho